Estamos entregando ao Estado de Alagoas oito tratores com todos os implementos agrícolas para fortalecer o homem do campo. Tem mais seis tratores que vão chegar nas próximas semanas. Estamos também trabalhando para empenhar mais 20 tratores, totalizando 34 tratores com seus implementos agrícolas para entregarmos nos municípios alagoanos para fortalecer a agricultura familiar. Esses tratores são bem-vindos em uma hora necessária para que nós possamos, com a previsão de uma boa safra este ano, possam esses tratores auxiliar no escoamento desta produção que vai crescer economicamente bastante no Estado de Alagoas. Esses equipamentos são fruto de várias emendas do deputado federal Max Beltrão, hoje ministro Max, que em conversa conosco foi sensível a toda essa demanda que chegava a partir das associações cooperativas e sindicatos e prefeitura. Estou muito contente de estar aqui hoje como membro da bancada federal, articulando esses recursos para fortalecer o nosso Estado em parceria com o governo da Alagoas.